Olha que timaça aí! O Mengo vence! E uma grande estreia do Renato Gaúcho. Vou torcer pra você, Gaúcho! Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top aqui do canal. Galera, hoje é hoje a estreia do Renato no comando do Mengão, Defensa e Justiça e Flamengo. De um lado, o BKSS do outro, o Renato. Caraca, que jogaço! Oitava de final, jogo de ida, às 21h30, jogo do Fox Sports. É isso aí, vai passar só na Fox, viu galera? É, muito bem! Cara, vou fazer um pré-jogo top hoje, espetacular aqui no canal, a partir das 18h com vários convidados. Os convidados especiais, é isso aí. Análise e bate-papo do pré-jogo de Defensa e Flamengo. Beleza? Então, colem na live a partir das 6h da noite aí. Das 6h da tarde, 6h da noite? É nóis! Tamo junto! Agora, no jogo aberto aqui, vamos trazer a matéria, né? Deste jogaço da estreia do Renato Portaluppi, desfalques do Flamengo. Quem vai jogar? Provável o time. E o Flamengo tem um time massa, elogiado pelo Ronaldo Giovanelli, elogiado pela Renata Fan. E a Renata Fan já tá com medo, porque se o Mengão passar, pega quem? O Inter dela. Então, é isso aí, cara. É isso aí, ela já tá com medo. Pessoal, então, é o seguinte, vamos pro vídeo? Então, deixa o like, se inscreva aqui no canal, se você é novo aqui, inscreva-se. Muito obrigado, tamo junto. Faça seus comentários, palpites, 2x1, meu palpite, Mengão vence. É isso, vamos pro vídeo, então, simbora. Este vídeo é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição, como créditos. Valeu! Campeão de 2019, da Libertadores, o Flamengo. Hoje tem jogo contra aquele encardido defensa e justiça, que já incomodou o Palmeiras, hein? Especialmente na Recopa Sul-Americana. E o Mengão tem alguns desfalques pra essa partida fora de casa. Sonho realizado, agora é hora de colocar em prática o trabalho. Se é que deu tempo para isso, né? Foram apenas dois dias de contato com o grupo. No primeiro, um trabalho regenerativo. E ontem, um único dia de treino com os atletas que jogaram domingo, mais a viagem para a Argentina. O relógio é o inimigo de Renato Gaúcho nesse momento, mas não tem jeito. Chegou a hora de escrever a primeira página da história dele na beira do campo pelo Flamengo. Mais tarde, o adversário é o defensa e justiça, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O maior problema que eu tenho no momento é o tempo. Então é por isso que vai ser muito importante o vídeo, vai ser muito importante a troca de ideias com os jogadores. Justamente porque, infelizmente, o Flamengo disputa, ou felizmente, disputa três competições, mas, infelizmente, não tem o tempo suficiente para a gente ter aquele... Colocar em prática as nossas ideias juntamente com o grupo, por causa do tempo que vai ter muito pouco tempo disponível para os treinamentos. Falta tempo, mas sobra problemas. E logo no primeiro desafio, o Renato Gaúcho vai precisar buscar alternativas. Isso porque quatro jogadores titulares estão fora da partida de hoje. Diego, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão no departamento médico. O zagueiro foi diagnosticado em cima da hora com edema na ponturrilha. Rodrigo vem convivendo com problemas musculares frequentes. E o momento do setor defensivo não é dos melhores. O Ilharão está suspenso pela expulsão contra a LDU. O volante foi punido por dois jogos, mas já cumpriu um. A boa notícia é que o artilheiro Gabigol está de volta ao time depois de 46 dias com a seleção brasileira. Ele chegou empolgado e já está todo íntimo do professor. Vamos escalar o provável time do Renato com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lá na frente, Gabigol e Pedro. Mais tarde, todas as atenções estão voltadas para o trabalho de Renato Gaúcho. Quais os ajustes ele vai fazer na equipe? Só resta aguardar. Ronaldo, não se espera outra coisa que não seja uma vitória do Flamengo. E quando você vê essa prévia, mesmo com alguns desfalques, o Flamengo é um timaço, não tem o que dizer. Desfalque? Mas você viu ali uma prévia? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Meu Deus do céu. É que Bruno Henrique faz falta, Rodrigo Caio também, Willian Arão. Para mim, são desfalques bem consideráveis. Você está de brincadeira. Não dá nem para falar que é desfalque. Eles vão ter que treinar mais que esses caras para poder voltar. Olha que timaça aí. O Mengo vence. E uma grande estreia do Renato Gaúcho. Vou torcer para você, Gaúcho. Esse Defensa e Justiça perdeu dois jogadores importantes que voltaram para o River Plate. Então, já não tem o Brian Romero, que era o grande artilheiro do time. Agora é do River. Está um pouquinho enfraquecido, mas tem que ter atenção. O BKSS gosta de aprontar para cima do Flamengo. Tanto que, no ano passado, eliminou o Flamengo da Libertadores, mas era treinador do Racing. O BKSS gosta de complicar, mas... Não, aqui em Libertadores, eu gosto de analisar tudo. É, mas você falou que ele gosta de complicar. Mas se ele complicar, ele vai perder de pouco. Porque esse time aí, com a alegria que agora chegou no vestiário lá, até o Gabigol brincando, abraçando o Renato. Essa alegria, essa descontração, e levar para dentro de campo a obrigação. Porque o Flamengo tem obrigação de vencer essa competição, ainda mais pelo que falou o Renato quando chegou. Que aqui é uma nação, aqui é uma seleção brasileira. Tem que colocar isso em campo. E colocando isso em campo, a vitória vai aparecer. Com esse time aí, não tem dúvida. É, tem esse componente da estreia do novo treinador, porque isso, você sabe, já foi atleta por muitos anos, motiva o jogador quando chega um técnico novo e você também quer mostrar trabalho. E um cara legal, né? Um cara legal que chega e é bem recebido pelo grupo. Então você quer realmente devolver essa alegria para ele poder trabalhar também. Vai ser legal. E era um sonho do Flamengo, não é? A gente sabe que a diretoria está muito feliz, vai ter que pagar uma multa a cara para o Rogério Senne, mas queria o Renato Gaúcho, ele queria o Flamengo. Agora é começar um trabalho. E elenco ele tem também, assim, como o Abel Ferreira no Palmeiras. É, mas a diretoria só cabe responder os contratos e deixar o Renato trabalhar. Porque já tiraram foto com o Rogério Senne, já tiraram foto com um monte de gente dessa diretoria aí. E eles estão sempre felizes com a camisa do Flamengo. É só deixar em dia aí todo o salário da turma, fazer tudo que está acordado e deixar o Renato trabalhar. Esse é o recado para a diretoria. O que é, Renato? O Flamengo, eles têm obrigação de ganhar, sim. Vamos ganhar. Não, não estou, não. Essa risada sua, eu fiquei com medo. Não, você está muito enganado, porque eu, como torcedora assumida, é lógico que eu estou de olho em Flamengo e Defensa e Justiça, que se o Inter passar por um acaso para a próxima fase, um deles é o adversário. Eita, sou meu, sou meu. Ah, você não... É que você está fora da Libertadores, por isso que você está no triunfo. Eu estou corando todo mundo lá de fora. Toma. Eu daqui a pouquinho sei não, hein. Galera do céu, galera do céu, é hoje... Opa, opa, eita. Estou apertando errado os botões, os comandos aqui da nave. Cara, é o seguinte, cara, é hoje, hein. É hoje. Animado? Ansioso? Como que você está? Comentem! Eu estou animado e ansioso. É isso que eu estou. Confiante pra caramba! Vamos pegar o BKSS. Renato Gaúcho, pega o BKSS e mostra para ele que você não é o Rogério Senna, ok? E é isso aí. Arma o esquema, arma o time e vamos para dentro. O time é esse que apareceu aí na tela, né? A provável escalação que eu posso até falar aqui pra vocês. Com o Diego, Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Isla, Felipe Luiz, João Gomes e Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É isso aí. Temos ainda o Rodrigo Muniz, né, no banco. Temos também outros jogadores que de repente podem entrar. Você prefere quem? Léo Pereira ou Bruno Viana? Prefiro o Noga. Prefiro o Noga. Mas aqui essa é a provável escalação, né? Isla ou Mateuzinho? Cara, o Isla foi eleito o melhor lateral da Copa América. Então, ele vai ser titular aqui porque tem mais experiência com Libertadores. Apesar que Mateuzinho é muito bom lateral, tá? É isso, é isso. E eu quero que vocês comentem o que vocês acham deste jogo aí. Live hoje, pré-jogo, topzera, com vários convidados. Já fiz a live, tá aqui no canal, né? É só você chegar lá, deixar o like, ativar o sininho da live. Na hora que começar a live, o YouTube notifica você, tá bom? Valeu, galera! Tamo junto! Saudações do Brunegras. Tô feliz pra caramba. É hoje! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma